Olá, boa noite. Estamos de volta com a última edição de hoje do repórter NBR e as notícias do governo federal. O Brasil mantém acordos para evitar que pessoas e empresas paguem impostos duplicados, além de ampliar a segurança jurídica e tributária com mais de 30 países, como Alemanha, França e Canadá. Hoje foi dado um passo importante para aumentar ainda mais a cooperação bilateral, dessa vez com a Suíça. Brasil e Suíça assinaram uma convenção para ampliar a cooperação na área fiscal. Além de combater fraudes e sonegação de impostos, o tratado vai facilitar a troca de informações entre os governos, que já acontece desde 2015. Na prática, a convenção vai estabelecer as responsabilidades e deveres de cada parte, restringir a chamada dupla tributação, ou seja, o pagamento de impostos nos dois países, e ainda garantir maior segurança aos negócios. A falta de um acordo de bitributação era uma queixa das empresas suíças que estão estabelecidas aqui no Brasil, e elas são muitas. Tem umas 370 hoje, das maiores, que são a Nestlé, a Rocha, aquelas em vários setores da economia, onde a Suíça tem uma certa força. E são também as pequenas, são também pessoas que têm hotéis, que têm empresas mais familiares aqui no Brasil. Sempre mais tem também empresas brasileiras que se instalam na Suíça, e para elas também um acordo desse tipo é importante, porque incentiva a confiança entre os países e a seguridade jurídica também das empresas. Atualmente, a Suíça é o sexto país que mais investe no Brasil. Somente em 2016, foram 22 bilhões de dólares. Com o acordo, este número pode ser ainda maior. Nós estamos olhando a instabilidade da relação entre, nesse caso, uma relação bilateral entre dois países. Então, a questão de segurança. Olha, ficou estabelecido que, por exemplo, a alíquota aplicável de uma relação entre serviços é X%. Os dois países concordaram com essa alíquota, né? Então, isso, na nossa perspectiva, é um acordo que vai gerar mais estabilidade e vai ter mais investimento, vai ter mais segurança em relação a isso. Mais da metade das denúncias de violações de direitos humanos são contra crianças e ocorrem dentro da própria casa das vítimas. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério dos Direitos Humanos. Crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Essas foram as principais vítimas de violações, segundo os dados do DISC-100 do Ministério dos Direitos Humanos. No ano passado, foram registradas mais de 142 mil denúncias, uma média de 390 por dia. Quase 20% foram registradas no estado de São Paulo. Mais da metade das denúncias são de violações contra crianças e adolescentes. A maioria das vítimas tem entre 4 e 7 anos de idade e sofrem principalmente com a negligência, a violência psicológica e também a violência sexual. Boa parte dos casos ocorreu dentro da casa da vítima. A violência contra idosos é a segunda violação mais comum. Foram 33 mil denúncias, a grande maioria por negligência cometida pelos familiares da vítima na casa onde ela mora. Em terceiro lugar, estão as violações contra as pessoas com deficiência. Foram mais de 11 mil denúncias. Mais uma vez, a negligência é o principal problema relatado. Foram registradas 1.700 violações contra a comunidade LGBT. 70% das denúncias são sobre discriminação. Para proteger esse grupo, o Ministério dos Direitos Humanos criou o Pacto de Combate à Violência LGBTfóbica, que mobiliza estados e municípios para prevenir crimes motivados pela orientação sexual. Eu acho mais fácil pensar que a gente precisa intensificar os canais, a divulgação dos canais do Disque 100. Eu acho que é mais uma subnotificação. Mas essa é uma opinião, né? A gente tem que trabalhar os dados em colaboração com a academia, com outros órgãos, para ter uma reflexão mais concreta a respeito disso. Com esses números, o governo federal adota medidas para reduzir o número de casos. As denúncias são repassadas pelo governo para o Ministério Público, a Corregedoria Geral e a Defensoria Pública do Estado. O que cabe ao Ministério é fazer o acompanhamento, a forma com que está sendo tratada essa denúncia e qual o retorno, qual a conclusão dessa denúncia. Esse feedback eu solicitei que fosse feito de forma mais efetiva para que a gente pudesse ter o percentual maior de retorno das denúncias que são apresentadas. Monumentos iluminados com a cor amarela para chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Esse é o Maio Amarelo. A campanha deste ano é Nós Somos o Trânsito. Você sabe o que é o Maio Amarelo? Não. 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 O que é o Maio Amarelo? É o mês da política de redução de trânsito, dos acidentes de trânsito. É isso mesmo. Iniciado em 2011, o Maio Amarelo é uma iniciativa que une forças, Estado e sociedade civil juntos para colocar em pauta a segurança no trânsito. Com o tema Nós Somos o Trânsito, o objetivo é alertar cada cidadão sobre o cuidado com a vida nas ruas e estradas, conscientizando os motoristas de que a imprudência pode causar danos irreversíveis. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que acidentes rodoviários matam um milhão de pessoas por ano no mundo e é a principal causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos. Ainda segundo a OMS, 90% das mortes ocorrem em países de baixa e média renda, aonde se concentra mais da metade da frota de veículos no mundo. Só no Brasil, 37 mil pessoas morrem anualmente no trânsito. Se todos os dias um avião de médio porte fosse acidentado, ele pudesse cair e morressem 93 passageiros, é o que representam o número de vidas que perdemos no trânsito em todo o país. O uso de drogas, bebidas alcoólicas e aparelhos celulares no trânsito ainda são apontadas como as principais causas de acidente no trânsito. Tem a grande preocupação hoje com o celular, que é a segunda maior causa de acidente no mundo, a terceira no país. Mesmo com índices altos, o Brasil tem avançado no combate aos acidentes. Desde 2011, quando aderiu a um Pacto das Nações Unidas para redução em 50% do número de vítimas no trânsito até 2020, o país conseguiu diminuir o número em 25%. E o governo vem implantando medidas para diminuir ainda mais esses números. Nós estamos retomando investimentos na educação no trânsito, retomando campanhas, chamando as instituições que são parceiras, Polícia Rodoviária Federal, todas as demais, para que a gente possa promover cada qual na sua função, mas campanhas efetivas que visem a redução de acidentes e, fundamentalmente, a redução de mortes no trânsito. Que a gente possa atingir os 50%, mas que a gente possa ir além. Para que, como disse, o brasileiro tenha noção de que o carro, de que o automóvel é, sim, uma arma e que pode ser letal. Mais um grupo de imigrantes venezuelanos vai ser transferido amanhã de Roraima para Manaus e São Paulo pelo governo federal. Em torno de 160 imigrantes desembarcam em Manaus, no Aeroporto Internacional, e cerca de 60 seguem no voo para São Paulo. A iniciativa busca ajudar venezuelanos a procurar novas oportunidades em outras localidades do Brasil. Todos os imigrantes passam por exame de saúde, são imunizados, abrigados na cidade de destino e acompanhados nos abrigos. Essa é a segunda etapa da ajuda humanitária promovida pelo governo brasileiro. Na primeira fase, foram mais de 260 venezuelanos levados para São Paulo e Cuiabá. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E aí Legenda Adriana Zanotto